O Lorde Libertino, Viúvo e a Camponesa Capítulo 1 Era uma manhã fria de outono, quando o Lorde Arthur de Monteforte cavalgava pelas suas vastas terras em sua propriedade. Seu olhar, profundo e marcado por experiências dolorosas que só momentos tortuosos podem trazer, ele percorria os campos dourados, as árvores que se despedia das folhas e os caminhos que conduziam a pequena vila além dos limites de sua propriedade. Monteforte era conhecido por sua aura misteriosa e pela fama de devasso que o precedia nas festas e nas conversas dos salões aristocráticos. Contudo, poucos conheciam a verdadeira face daquele homem enigmático. Viúvo há anos, Arthur guardava em seu coração segredos e cicatrizes que poucos ousavam sonhar e sondar. Ao chegar à vila, ele percebeu a agitação habitual. Mulheres com seus vestidos modestos iam e vinham. Crianças corriam pelas ruas de paralelepípedos e homens trabalhavam nos campos. Seus olhos se detiveram em uma figura em particular, uma jovem camponesa, de cabelos longos, presos em um coque simples, colhendo flores silvestres à beira da estrada. Arthur desmontou, sentindo uma inusitada curiosidade brotar em seu peito. Aproximou-se da moça com passos decididos, seu olhar fixo nela como se nada mais importasse naquele momento. Capítulo 2 Eva observava o campo com ternura, colhendo flores para adornar a modesta cabana onde morava. Seus olhos castanhos brilhavam sob a luz do sol e um sorriso tímido adornava seus lábios quando ela percebeu a presença do Lorde Arthur de Montforte. Seu coração acelerou com a aproximação do nobre, cuja reputação chegara aos ouvidos da vila muitas vezes. Contudo, sob aquele olhar penetrante, ela sentiu uma calma incomum tomar conta de si. Montforte parecia diferente da imagem que a sociedade pintava dele. Boa tarde, senhorita. Cumprimentou ele com uma voz grave, mas suave. Boa tarde, milord. Respondeu Eva, curvando-se levemente em sinal de respeito. Um silêncio pairou entre eles por um momento, mas não foi desconfortável. Era como se o mundo ao redor deles desaparecesse, deixando apenas os dois ali naquele instante fulgaz. É uma bela colheita que faz, minha senhora. Comentou Montforte, observando as flores em suas mãos. Sim, obrigada, milord. Respondeu Eva, sentindo-se lisonjeada com a atenção dispensada por ele. Os olhares se encontraram e, por um breve instante, ambos sentiram uma faísca de conexão inexplicável entre eles. Mas foram interrompidos por duas jovens mulheres, que chamaram a bela jovem. Olharam para o Lorde com receio e cochicharam algo no ouvido da bela moça, e ela corou violentamente. Elas a puxaram e passaram pelo homem, quase correndo. O Lorde montou seu cavalo e saiu indisparado com o semblante irado. Desde o dia em que Eva viu aquele belo homem na estrada que levava a sua modesta cabana, não conseguiu parar de pensar nele. A beleza do Lorde era simplesmente impressionante. Estava cativada pelo seu cavaleirismo, quando suas amigas disseram quem ele era. Eva sabia que o Lorde era um homem devasso, mas nunca o tinha visto. O nobre senhor pouco saía de seus domínios, sempre mandava seus serviçais para o povoado. Então, foi um choque para ela e suas amigas o verem cavalgando. Elas contaram a Eva que ele visitava todos os bordéis do povoado, e participava de festas libertinas com seus amigos tão devassos quanto ele. Corei quando elas me contaram isso, e antes de me despedir do Lorde, que nos olhava fixamente, elas me arrastaram para o caminho estreito que nos levava para as nossas cabanas. Ele não saía de minha cabeça, nem quando eu ia dormir. Capítulo 4 Os dias se passaram desde aquele encontro casual na estrada da vila, mas a imagem da bela jovem não saía da mente do Lorde Arthur de Montfort. Ele se via pensando nela nos momentos mais inesperados, perdido em devaneios sobre a simplicidade e a beleza que pareciam envolvê-la como um manto. Uma simplicidade que ele perdera há anos. Todos o condenavam e criticavam, mas poucos sabiam sua história. O porquê ele se tornou o homem que era. O porquê ele agia como um devasso, um homem perdido e sem direção. Decidido a vê-la novamente, Arthur retornou à vila, seu coração batendo em um ritmo que ele mal reconhecia. Ele estava sem entender seu comportamento. Jurou há anos, quando tudo aconteceu, que nunca mais seria o homem credo e inocente que fora outrora. Às vezes sentia que estava trilhando um caminho errado, um que não condizia com a sua maneira de acreditar na vida. Mas o temor de atravessar o mesmo vale da morte que passou um dia o barrava. E ele continuava sua vida libertina e devassa. Encontrou a bela jovem em meio aos seus afazeres diários, seus cabelos dançando suavemente ao vento, enquanto ela estava em uma pequena horta colhendo alguns legumes. — Eva! — chamou Montfort, sua voz rouca com uma pitada de ansiedade e determinação. Ela ergueu os olhos, surpresa, ao vê-lo ali novamente. — Milord! — saudou ela com um sorriso tímido nos lábios, o coração saltando no peito. — Eu vim convidá-la para um passeio pelos jardins do castelo. Ordenou ele, acostumado a mandar. Eva sentiu seu coração acelerar diante do convite inesperado e inusitado. Era como se um sonho se materializasse diante dela. Uma chance de escapar na rotina simples da vila e adentrar em um mundo tão distante e desconhecido como o mundo de Montfort Manor. — Mas não podia. A fama dele a destruiria se fosse para lá com ele. — Eu agradeço o convite, senhor, mas terei que declinar. Respondeu ela, sua voz embargada, baixa e receosa. Ele fitou-a fixamente. — Te entendo. Mas agora não é mais um convite, mas sim uma ordem. O Lorde, acostumado a mandar e ser obedecido e adorado pelas mulheres, se sentiu ofendido pela mulher mais uma vez. Mostraria a ela quem mandava. — Amanhã meu valete virá buscá-la. Esteja pronta. — Descarrancudo e vai embora. — Eva fica olhando para ele, estarrecida. — Quem esse Lorde pensa que é? Eva era doce, mas quando era pressionada, virava uma pequena leoa. Ela grita de onde está quando o Lorde, imperdigado e austero, monta em seu cavalo. Ele olha para ela de cima como um rei. Ela ousa enfrentá-lo. — Eu não vou. Sou uma moça de respeito. Só tenho minha honra. — E lutarei por ela com ferocidade, meu Lorde. Quando Eva diz isso, o rosto do Lorde fica vermelho. E ele olha para ela fixamente. — Honesta? Honra! — Rico nesse crédito. — Quero que vá ao castelo e ponto. — Poderia ser uma cortesã que não faria a menor diferença para mim, senhorita. — Vocês são todas iguais. Ele diz com raiva e golpeia o cavalo que sai disparado. Eva olha para ele sem entender sua reação tão violenta. Caminha para sua cabana, levando suas verduras e pensando que o Lorde, apesar de ser tão rico, tem alguma carência em sua vida. Pobre Lorde. — Capítulo 5. — Lorde Arthur de Montforte estava completamente indignado com a bela camponesa. Ele tinha as mais belas cortesãs do povoado. As mães queriam que suas filhas se casassem com ele. E a mulher, dispensando o convite que ele sabia que as mulheres dariam um braço para ter, mostraria a essa atrevida quem era o Lorde Arthur de Montforte. Isso o deixou irado e ele descontou em seus serviçais que correram dele apavorados o dia todo. A noite chegou e o Lorde foi para uma de suas festas libertinas. Chegou ao amanhecer carregado pelos seus amigos. Essa noite ele somente bebeu muito. Não quis nenhuma bela cortesã em sua cama. Seu passado o voltou com força total e o deixou perdido. Se sentia atormentado pelo que passou, mas não conseguia lidar bem com a situação, até conhecer Eva, a camponesa. Ela o distraía. Ela o desestruturou e o fez agir impensadamente, ao exigir que viesse para o seu castelo. Ele sempre foi um homem frio e controlado. Mas ele a queria no castelo. Já estava decidido. Em breve a teria e essa obsessão passaria. Quando se fartasse dela, a dispensaria e voltaria para sua vida devassa de sempre. Assim, não correria o risco de viver as desgraças e agruras que viveu quando ainda era casado. Lorde Arthur não quis dormir. Tomou um banho e desfrutou de seu café matinal. Ordenou ao seu valete que fosse buscá-la. Olhou pela janela da torre de seu castelo. O serviçal saírem disparada em seu cavalo. E logo atrás, uma carruagem. Queria impressionar Eva. Na verdade, ele não sabia de onde surgiu essa ideia grotesca. Ele não era homem de querer impressionar mulher alguma. Depois de tudo o que aconteceu. O Lorde Arthur vai para seu escritório e aguarda a chegada do serviçal e a camponesa. Arthur de Montfort, um Lorde irado e bufando, está disparado pelas colinas, enquanto seu cavalo galopa como se estivesse sendo perseguido por guerreiros ferozes. Ele não entendia como ela teve a ousadia de recusar seu convite. Ele se sentia totalmente afrontado. Quando o serviçal voltou dizendo que ela disse que não viria, ira varreu o Lorde por completo. Ele viu o mundo vermelho e partiu irado. Iria resolver isso de uma vez por todas. Ele não pensou em nada. Somente em chegar até ela e arrastá-la para o seu castelo. Capítulo 6 Arthur cumpriu sua palavra e mandou um bondoso Senhor buscá-la, pensou Eva. Mas ela recusou. Claro que Eva não iria ao castelo de um libertino sozinho. Sua reputação era tudo o que tinha na vida, conforme dissera a ele. Ela estava indo para o rio lavar roupas, quando enfiou o pé em um buraco e o torceu. Eva gritou de dor e tentou puxar a perna, mas não conseguiu. Gemeu, angustiada. Olhou para todos os lados. Estava sozinha. Sempre foi sozinha. Machou a cabeça e chorou, soluçando o alto. De repente, ouviu os cascos de cavalo batendo nas pedras e levantou os olhos temerosa. Estremeceu quando ouviu. Lorde Arthur. Ele estava irado. Entrou em pânico e tentou se levantar, mas não conseguiu. Arthur parou seu cavalo tão perto de Eva que, por um momento, ela achou que ele iria pisoteá-la. Como se atreve a recusar meu convite e dispensar meu serviçal? Dispara colérico Arthur de Mondeforte, sem ao menos cumprimentá-la. Eva olha para ele com receio. Eu disse ao milorde que não iria, diz educadamente. Arthur desce do cavalo. Você vem comigo, moça. Tenta puxá-la pelo braço e Eva grita de dor. Ele olha para ela sem entender. E seus olhos descem para o seu pé atolado em um buraco. Senhorita, você está ferida. Ele fica pálido. Ela olhou para o homem, preocupado, à sua frente. Tão diferente do que ela viu até agora. Por favor, meu pé. Murmura com muita dor, entre lágrimas. O lorde se agachou e tirou seu pé do atoleiro com delicadeza. A ajudou a ficar de pé, segurando-a pela cintura. Quando viu que ela não conseguia andar, a pegou no colo. Eva fechou os olhos e chorou baixinho, de dor. Seu pé estava muito inchado e latejava. Arthur a levou para a cabana e colocou-a em sua cama, humilde e com cuidado. Olhou para ela e saiu sem dizer uma palavra. Eva chorou de desespero. Por que se sentiu tão sozinha depois que ele partiu? Lorde Arthur de Murfort montou em seu cavalo e saiu em disparada para o seu castelo. Chegando lá, pediu ao serviçal que preparasse a carruagem. Iria trazer a moça teimosa para o seu castelo. Sua cabana humilde e a solidão que vivia não ajudaria em nada nesse momento. Traria a moça e pediria à cozinheira do castelo para cuidar dela. Depois a deixaria ir embora. Sua inocência o fez ter vergonha de querer trazê-la para o seu castelo e desfrutar de sua formosura. Ele era um libertino devasso, mas ele tinha seus limites e não ousava ultrapassá-los. O Lorde Arthur sabia que muitas mulheres se diziam inocentes somente para pegar os desavisados. Não era esse o caso da moça. Sua vida luxuriosa o ensinou a reconhecer uma donzela e definitivamente era uma. Ele percebeu claramente quando a viu caída e atolada em um bueiro. Se fosse uma mulher maliciosa, não estaria vivendo essa vida de tanta simplicidade. Sua beleza abriria portas para ela. Então, ele cuidaria dela e a mandaria de volta quando se recuperasse. Era isso que faria. Capítulo 7 O barulho de rodas de uma carruagem acordou Eva. Ela tentou levantar-se, mas não conseguiu. Ele dava ordens e Eva reconheceu a voz do Milord. Ele entrou feito um furacão e dois serviçais logo atrás. Eva se encolheu com muito medo. O que eles fariam com ela? Vim buscá-la, senhorita. Não posso deixá-la à mercê de tal penúria. Pode ficar tranquila, moça. Minha cozinheira cuidará de suas mazelas até melhorar. E a senhorita tem a minha palavra de que assim que melhorar, a trarei de volta. Não vou comprometer sua honra. Eu juro. O Lorde disse olhando-a com convicção. Eva se sentiu acolhida e suspirou de alívio. Morreria sozinha nessa cabana, pois suas vizinhas estavam trabalhando em castelos longínquos. Acenou timidamente, concordando, sem muita saída. O Lorde a pegou em seus braços. Eva gemeu de dor. Seu pé estava mais inchado e ardendo que antes. Obrigada, Milord. Ele acenou, levando-a para a carruagem. Seus serviçais fecharam sua casa e partiram todos. O Lorde libertindo o viúvo e a camponesa. Capítulo 8 Chegando lá, o Lorde gritou instruções para levarem Eva para o quarto e cuidarem dela. Ela ficou encantada com a grandeza do castelo, mão forte. Ele era mais do que os aldeões diziam. Um luxo que ela jamais sonharia. Seu quarto parecia um quarto de princesa. E ela era tratada como uma. O Lorde Arthur vinha visitá-la todos os dias, sempre à tarde. E ela já o esperava ansiosa. No início, ficou com medo de que Arthur pudesse obrigá-la a fazer algo que não quisesse. Mas, com o tempo, aprendeu a ver nele um cavalheirismo que jamais imaginaria que um homem com sua fama tivesse. Eva se acostumou a passar todas as tardes com o Lorde Arthur. Ele sempre a levava para o alto do castelo e juntos falavam sobre tudo e nada. E apreciavam as estrelas. Até o dia em que o Lorde a beijou. Um roçar tímido de lábios. E, neste momento, Eva descobriu que se apaixonou pelo viúvo mais cobiçado do vilarejo há muito tempo. O Lorde Arthur de Montforte, um viúvo libertino, estava em seu coração. Arrepiou-se toda e sentiu seu peito arder. Lorde Arthur era nada mais do que um cavalheiro. Um homem com coração de ouro, apesar da fama de libertino. Arthur mudou depois que Eva veio para o castelo. No início, quando veio, ele continuava em suas festas e orgias. Chegava de madrugada com seus amigos libertinos. Mas, com o tempo, conforme iam se conhecendo, as suas saídas para essas festas foram ficando escassas até ele não ir mais. O coração bobo de Eva estava feliz com a sua mudança. Capítulo 9 Arthur jamais imaginou que Eva mudaria sua vida de maneira tão intensa. Ele perdeu a vontade de ir em suas festas libertinas. Dispensou suas amantes, todas elas. Eva passou a preencher o vazio que sentia em sua vida. Passou a preencher seu coração e todos os momentos de seu dia. Ele resolveu que estava na hora de contar a Eva tudo sobre a sua vida. O porquê se comportava assim, ele resolveu contar a Eva sobre a traição de sua esposa. Pois Eva entranhou em seu coração de maneira impensável e ele a queria em sua vida até o seu último fôlego de vida. Arthur, de mão de forte, confirmou que a amava quando a beijou. O beijo o deixou sedento por mais. Dias sem fim. Agora ele abriria seu coração a ela e a pediria em casamento. Eva o curou com sua doçura, seu amor e seu carinho. Arthur chegou à conclusão de que nem todas as mulheres eram interesseiras e traidoras como a sua esposa fora um dia. Ele foi um crápula, jogando todas no mesmo patamar. Eva era diferente. Ele sentia isso no coração. Ele via isso em sua maneira de comportar. Arthur foi até a sua Eva, que estava no parapeito do castelo, olhando as montanhas ao longe, com olhos sonhadores. Eva adorava ficar neste lugar do castelo. Ele sabia disso. Quando ela sumia, bastava procurá-la aqui. Ele mandou colocar um banco de madeira. E esse lugar se tornou ponto de longas conversas entre eles. E hoje, essa conversa mudaria a vida deles para sempre. Epílogo. Na penumbra reconfortante dos jardins do castelo Montforte, sob o brilho suave da lua, o Lorde Arthur encontrou coragem para abrir seu coração para Eva. Sentados lado a lado, com as estrelas como testemunhas silenciosas de sua confissão, ele tomou suas mãos entre as suas, buscando o consolo e a compreensão que somente ela poderia oferecer. Eva, começou ele, sua voz carregada de uma emoção que há muito tempo ele não sentia e que estava guardada dentro de si. Há algo que eu preciso lhe contar. Algo que há muito tempo assombra meus pensamentos, meu coração e minha vida. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação, pronta para ouvir suas palavras com toda a atenção que mereciam. Minha querida Eva, fui traído por minha esposa. Arthur confessou de uma vez. Sua voz embargada pelo peso das lembranças que ele havia carregado por tanto tempo. Sua traição me quebrou na época, porque sempre fui honrado com ela. Quebrei ainda mais quando descobri que ela me traía como um dos meus supostos melhores amigos naquele tempo. Depois que descobri tal afronta, chamei o maldito para um duelo e vinguei minha honra. Ela, inconformada, deu cabo de sua vida. Me perdi no desespero e sofrimento e caí na libertinagem, festas e orgias. Era uma maneira de me esquecer. De tudo. Eva, eu passei a desprezar as mulheres, inclusive, meu amor. Te peço perdão pela forma em que a tratei quando te conheci. Eu fui injusto com você. Peço que me perdoe e me dê a chance de te provar que mudei. Me perdoe e case-se comigo, Eva. Ela olhou para ele e pulou em seus braços com um grito de felicidade. Lorde Arthur, de mão forte, sorriu de pura felicidade. Um sorriso genuíno que não dava há anos. Arthur, como você sofreu, meu amor. Agora consigo compreender tudo. Eu sabia e sentia em meu coração que você era um bom homem, meu Lorde. Sempre foi tão gentil e cavaleiro comigo, até quando era rude. Arthur abraçou Eva, trêmulo. Ele a beijou com todo o amor que cresceu e se alastrou em seu coração. e alma durante o tempo que conviveram no castelo. Eva curou suas feridas. Ela o resgatou de um mundo sujo e coberto de podridão. Você não me respondeu, querida. Vai se casar comigo? Eva sorriu e acariciou o rosto barbudo de Arthur. Meu Lorde, meu Arthur, é o que eu mais quero na vida, casar-me com você, meu amor. Ser sua para sempre. O Lorde Montfort sorriu sereno e feliz. Ele sabia que Eva o honraria enquanto vivesse. Ela faria dele o homem mais feliz do mundo. Ele sabia disso com certeza. Anos depois, Arthur, o Lorde de Montfort, olhava sua amada esposa Eva brincando com seus filhos na torre do castelo, o lugar preferido de Eva. Ele se juntou à sua esposa e aos seus filhos com a felicidade que jamais conseguiria expressar. E a noite desceu sobre a terra com as estrelas testemunhando a felicidade da pequena família Montfort. E a noite desceu sobre a terra com as estrelas testemunhando a felicidade da pequena família Montfort. E a noite desceu sobre a terra com as estrelas testemunhando a felicidade da pequena família Montfort. Obrigado.